Eu creio que os portugueses ao longo dos tempos, ao longo das semanas que já decorreram e daquelas que virão, perceberão bem quais são os alinhamentos, os interesses, quem é que está na política para interesses de agenda própria, quem é que está na política para apresentar propostas, para trazer soluções para o país. A iniciativa liberal está claramente no campo destes últimos. Achamos, e isso é verdade, olha, para a Europa e para Portugal, não temos mais tempo, nós estamos num caminho de decadência em Portugal, também estamos num caminho de uma certa decadência na Europa e, portanto, há pouco tempo para discussões de cenários, de táticas, de agendas interessadas e interesseiras. Aquilo que nos move é mesmo trazer soluções, foi o que fizemos na campanha eleitoral e fazemos agora no Parlamento, é o que queremos fazer no Parlamento Europeu. Não deve ser, e quem a quiser transformar nessa segunda volta faz, de facto, um fraco serviço ao país, porque nós temos coisas importantes para discutir, temos as questões da separação de poderes também a nível europeu, da legislação que protege ou não protege o Estado do Direito, a questão do mercado e de como deve ser aprofundado o mercado, porque foi o mercado que trouxe prosperidade aos portugueses também nos últimos anos. E, portanto, é isso que nós temos que discutir, como é que podemos reforçar o mercado europeu para que os portugueses saiam desta estagnação e possam beneficiar desse aprofundamento do mercado. Isso é absolutamente fundamental. Eu queria também dizer, nós estamos ainda a celebrar a liberdade, os 50 anos da liberdade em Portugal, e a liberdade política é um fator determinante do sucesso do país. Ora, para mim seria muito, e queria já alertar para isso, seria muito, muito preocupante que precisamente nessa liberdade política os debates que se vão fazer sobre a Europa primeiro fossem virados apenas para questões de cenários políticos internos e depois que excluíssem a representação do quarto partido português, que é a Iniciativa Liberal e daquilo que eu considero o melhor candidato a estas eleições, que é o João Cotrim Figueiredo. Portanto, queria já alertar para isso. Seria muito, muito preocupante. Eu sei que há partidos que querem esconder o candidato da Iniciativa Liberal e há partidos que querem esconder o seu próprio candidato, porque tem posições... Estou a falar de quem tem um candidato, um cabeça de lista, que tem posições claramente alinhadas com os interesses da Rússia e de Putin. Nós não queremos esconder nada, queremos ter a liberdade de discutir, de apresentar as nossas ideias e de apresentar os nossos candidatos. Far-se-ia um fraco serviço à democracia se os debates excluíssem o quarto partido com mais representação no Parlamento Português. Acredito que é possível elegermos mais que um. O nosso objetivo estabelecido na missão estratégica é de eleger pelo menos um. Nesta altura não temos ainda condições de assumir outros objetivos e é isso, portanto, que vamos assumir, que é eleger um. Mas devo-vos dizer que também em 705 deputados que tem o Parlamento Europeu, estar com um ou com dois é muito parecido estar com um deputado único e, portanto, podem contar com aquela irreverência, com aquela vontade que a Iniciativa Liberal sempre mostrou de, chegando com um único deputado ou com dois deputados, fazer a diferença e mostrar que é possível que o Portugal está bem representado, está representado de uma forma competente, confiante, alegre, mas com vontade de mudar aquilo que na Europa tem de ser mudado. Porque, repito, durante muitas décadas a Europa foi um espaço de liberdade, de paz e de prosperidade, mas nas últimas décadas já não é tanto assim e tem que voltar a ser e acho que os liberais têm um papel importante nessa evolução. É responsabilidade de todos, a começar pelos candidatos, mas também da comunicação social, que isso não seja assim. Para nós não é certamente um folhetim de nenhuma novela. Não é o primeiro folhetim de uma carreira política futura, não é o último folhetim de uma carreira política passada e não é um folhetim, um segundo episódio das eleições relativas e daquilo que se passou em março. Portanto, para nós, para a Iniciativa Liberal, a candidatura à Europa é a candidatura à Europa para fazer melhor pela Europa. Não é para nos vingarmos de nenhum resultado passado, não é para darmos nenhum passo em relação a um objetivo futuro, é pela Europa. E, portanto, na nossa campanha não será sobre pessoas, não será sobre tricas internas, será sobre os grandes desafios que a Europa tem que assumir e o papel fundamental que os liberais terão na resolução desses problemas.